Aí lembro, cê na Orose, fui buscar um bazar lá na Marconi Na volta os cana veem como, velho? Dei logo uma fuga, eu vou chamar direto Os caras puxam de dar uma desce agora em Candu, velho Arrumar nada, cara, tá ligado? O verde lá do Jota tá com uma delícia, papai É, tô falando esse pai nosso, tá ligado? Faz a mente, vai achar, esquecer os problemas Vamos fumar um, vamos escrever aquela bolada Pra não botar pras pistas Vai ser mais ou menos assim, pega bizarro De pouco a pouco eu só penso em contar Eu faço isso, essa é minha aposta Ando sumido, mas nunca parado E a minha resposta é que o mundo dá volta Ronco do bicho, a sombra quebrada Peita minha tropa, você tá fudido de nova GS Igual um fantasma, cê sabe quem é pelo corte do giro De pouco a pouco eu só penso em contar Eu faço isso, essa é minha aposta Ando sumido, mas nunca parado E a minha resposta é que o mundo dá volta Ronco do bicho, a sombra quebrada Peita minha tropa, você tá fudido de nova GS Igual um fantasma, cê sabe quem é pelo corte do giro Novinha, piro no bolho, dois irmão da boca Sabe que os cria que empurra a louca E eu não sabendo chamar atenção Broco dos cria, só droga da boa O sufrueno do racho, não há nada que eles falem Hoje vai ter sacanagem, hoje tá meca à vontade 10 puta louca no quarto, tão me chamando de amor Eu quero ver lá de quatro, vem jogando no gingado Bote-se seu talento com o popô Nós é o terror do asfalto, bate de frente afinado Eu tô fugindo de enquadro, se o dia eu for parado Pode ter certeza que dá carro Tiro de giro na porta da casa do bico Pelo ficar irritado Sempre tô bem trajadão no estilo Sempre tô bem fumando um baseado Boto foguete na pista, quebra um acelero Gosto daquela que boa Sempre tô no toque das melhores naves Sempre tô comendo as minas mais louca Caraca, sempre trajadão na loja Faço tentar pelas costas Mas sempre vão se estrepar Minha fé me brinda Liberdade pros privados Que Deus quebre os cadeados Nós da fuga na VT Boladão de trinta Tipo o Gabriel, só vem se contar Eu faço isso, essa é a minha pós Ando sumido, mas nunca parado E a minha resposta é que o mundo dá volta Ronco do bicho, a sombra quebrada Peita minha tropa, você tá fudido de nova GS Igual um fantasma, cê sabe quem é pelo corte do giro De pouco a pouco, eu só penso em contar Eu faço isso, essa é a minha pós Ando sumido, mas nunca parado E a minha resposta é que o mundo dá volta Ronco do bicho, a sombra quebrada Peita minha tropa, você tá fudido de nova GS Igual um fantasma, cê sabe quem é pelo corte de giro De pouco a pouco, eu só penso em contar Eu faço isso, essa é a minha pós Ando sumido, mas nunca parado E a minha resposta é que o mundo dá volta Ronco do bicho, a sombra quebrada Peita minha tropa, você tá fudido de Nova GS Igual um fantasma, cê sabe quem é pelo corte do giro